Amiga, amigo ouvinte, iniciamos mais um mês, o Mês da Palavra, que ao longo deste mês, você e sua família possam tirar um tempinho para juntos estudarem a Palavra de Deus. O tema escolhido para este mês da Bíblia é a Carta de São Paulo aos Gálatas, e o lema é Todos vós sois um só em Cristo Jesus, extraído do hino batismal, descrito em Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 28, quando Paulo afirma que todos são filhos e filhas de Deus. No Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44, temos a continuidade da narrativa de ontem. Em um dia de sábado, tendo expulsado um espírito impuro de um homem que ali se encontrava, Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão, que Jesus chamará de Pedro. Aí, encontra a sogra de Simão, que estava com febre alta. Os familiares pedem então a Jesus por ela. Jesus se inclina para ela, conjura severamente a febre e esta a deixa. Imediatamente, ela se levanta e se põe a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com diversas enfermidades, os levavam a Jesus, e Ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. A sinagoga é abandonada por Jesus, que transforma a casa no lugar de encontro das novas comunidades. A sinagoga é o lugar do homem de espírito impuro e de onde Jesus se afasta. A casa, onde se dá a cura da febre da sogra de Simão, é o lugar a ser resgatado para o serviço e para o encontro da comunidade, bem como o centro da irradiação da missão. Com a cura da febre da sogra de Simão, Jesus resgata a presença feminina, tradicionalmente desvalorizada pela cultura e pela lei. Ela passa a se dedicar ao serviço na casa, pelo que transgride a lei que proibia, no sábado, qualquer tipo de trabalho ou serviço, mesmo doméstico. Jesus vem para servir à vida, libertando as pessoas de toda a opressão e dos males que daí decorrem. Os excluídos, sem condições saudáveis de vida, são tomados pelas doenças, inclusive pelas doenças mentais, e ainda são possuídos e subjugados pelo demônio da ideologia dos poderosos. Jesus os liberta. Nas culturas antigas, muitas doenças físicas e mentais eram atribuídas a um ser imaginário, o demônio. Jesus, na sua prática, vai revelando que os males da humanidade resultam principalmente da injustiça dos poderosos deste mundo. Que nossa fé nos mova a um compromisso solidário com os excluídos, a exemplo de Jesus, no empenho em que tenhamos uma sociedade mais justa e fraterna. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, Irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Facebook, Irmãs Paulinas. E Instagram, irmãs.paulinas.vocacional.